Se o gráfico for aquele lá vai ficar lindão Opa, e ai? 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 Não é possível Opa, e ai? 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 Ah, tu malucuco. Fala que eu perco vida pra fazer essa bosta. Calma, deixa eu ver o que estou fazendo. Obrigado. Tem que comprar aquelas esquivas lá, não tem que comprar as esquivas. E ai? Opa, 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 e ai? Hum, po. Poxa, onde está esse item? Outra missão secreta? Qual que é agora? Deixa eu ver... Manipula, giroblades e destrua tudo. Brava, se tiver tempo vai ser um saco. Tem que ter. 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 Beleza, estou vendo um aqui agora. Tem que ter. 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 Mata o suelo das drogas. Cadê o Cristal? Eu não prestei atenção onde estava Tá aqui, tá aqui Deixa eu abrir a porta de superação na série Arkham e Batman Arkham em termos de combate e mecanismos furtivos Também possui elementos de RPG, medo Chegou dois pontos sobre o nível de personagem, mas os inimigos também evoluirão Também é ver o que eu vou utilizar, incluindo um que lembra o Batmoto Tenho medo dessa parte de RPG Vamos ver que eu vou mandar uma piada, fica bom prazer É, agora aquela cela que a gente poderia ter caído com os espinhos, que é uma ponte Infelizmente, isso aqui não cai embaixo O que é isso? A esposa do Calfransa, A esposa do Calfransa, Eu sou o Prince e o Emperor. Essa foi uma piada, sério? Tá brincando comigo. Talismã das asas. Talismã feito de uma asa de anjo cristalizada. Pode simular uma resposta divina a um equipamento específico. Tá ansioso para ver 4 horas de filme? Com certeza. Mesmo que eu acho que não vai mudar muita coisa, mas eu quero ver o que o diretor pensou. Eu não quero julgar só comparando o trabalho de um com o outro. Eu quero ver o que o diretor pensou que eu não queria fazer o filme, antes da empresa encher o saco dele. Só por isso que eu quero ver. Quer dar um ódio desses estúdios que vêm atrapalhar o cara? sim, ira, uma vez galげ matar uma vez! forte. Tem um negócio de orro aqui. Parece umaty. Isso é bom. amigã do outro do Fifa pra aumentar o corpo. Y section que bytes Ah, velho, deixa o slug. Ah, velho, deixa o slug. Tá foda. Ah, tem três? Ah, velho. 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 Vamos lá! Vamos lá! E aquele paralaxe é bizarro, não tem nada a ver com paralaxe Ok, agora liberar aqui a parada E take Aquaman é muito bom Viva a física! Viva a física! Viva a física! O que é o que vai ser? O que é o McBear? Isso é tão triste. Matar o velho. Acordei, cara. Você se despertou. Credo. Minus homens estão em procuração de Dante. É apenas um tempo, antes de que seu lugar seja revelado. Ah... Ele veio para nós. É muito feliz que eu pudesse participar da Ceremonia de Ascension. Ceremonia. Ah... Sua divindade. Ah... Você... Olha... Magnificante. A Ceremonia. A Ceremonia. A Ceremonia é capturar Dante. Por que você... Ceremonia. Ceremonia. Sua divindade. Ascoltem todos. Eu tenho que... Ceremonia sua mente nesta situação. Ceremonia. Claro, claro. B de bonito e Orbs Found D. Nem procurei a paralela. Missão 6. Power up. O negócio está caro. Dá para comprar Orbs? Caraca, Orbs Azul agora é 50 mil. Sinistro. Então juntamos 50 mil. É só isso que eu compro. Tem um fragmento de Orbs Azul ali do lado. Orbs Azul aumenta sua vida total ali em cima. Quanto mais Orbs Azul você pega, vai aumentando aquela bainha verde ali. Peguei um e aumenta um espacinho. É esse jogo que faz jus àquela letra de Engenheiros da Bahia. O Papa levou um tiro e queima a roupa. Porque o Papa é pop. E o Papa é pop. Meu. A cada dia este canal atinge um patamar novo. Não tem como cara. A cada dia a gente está mais longe de Deus. Pã. Pã. Anne. Tchau, tchau. 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 A espada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E essa espada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Subimos Não é aqui Ponte, ponte com certeza Ponte, 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 ponte Pena que ele não canta mais ponte, só as drogas Vamos testar essa belezinha aqui Usar, ponte, ponte Tivemos Um tempo Um tempo Um tempo Um tempo Um tempo Pior que você me chamasse pra outro, eu colocaria ponte, ponte Eu nunca seria chamado para o povo porque eu não tenho histórias sufridas na minha vida para dar uma hora de conversa Ah é a missão secreta aqui Não sei o que eu quero fazer Qual que é a missão? Encontre todos os orbes escondidos Pode ser fácil ou não Oxi, eu pulei porque estava pitando aqui, ah foda-se Muito chato ser do sangue, não gosto de fazer Eu pulei para ver se o bugu estava na porta e acho que ele abriu a porta E aí? 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 Olha, está brincando naquelaquela coisa aqui Ah, miserável. Tá louco, apertebeu, hein? Aí eu tô trolando. Quando você usa o Devil Trigger, aí muda todo esse golpe que você faz quando você tá apertando B nos inimigos. Ah, eu tô na internet um pouquinho antes da ponte. Na verdade, bastante tempo antes. Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Você não tá enganado? Acho que é. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Oh, caralho. Boing, boing. Boing, boing. Boing. Boa. Boa. letzte. Acho que eu voltei. Ah não, é aqui não. Aqui tem a ponte. Ser matador de mães tem suas vantagens? Com certeza Lá vai a ponte Instacachoeira A mine you see? A mine Cheguei na lustra Vou chegar no Brasil Valeu, falou How much could he really know? How much could he really know?